E olha, um homem teve a bicicleta furtada pela própria filha enquanto dormia. Que história é essa, Jean? Olha, Rudi, por volta das 7 horas e 50 minutos de hoje, compareceu à delegacia o homem de 67 anos, informando que sua bicicleta foi furtada, dizendo ainda que a autora do furto seria a sua própria filha, a mulher de 38 anos, sendo que durante a madrugada de hoje, sua filha, que é dependente de drogas, estaria entrando nas casas para furtar. Em momento que aproveitou que o mesmo estava dormindo e cortou o cadeado de sua bicicleta e furtou a bike que estava na área da frente da residência. Inclusive, um mototaxista viu quando a mulher estava cortando o cadeado com uma lima para furtar a bicicleta do pai. E quando foi questionada, ela teria dito ao mototaxista que a bicicleta era de sua propriedade. Não, a bicicleta é minha. Eu estou cortando o cadeado, mas é minha a bicicleta. Agora, já foi registrado o boletim de ocorrência e possivelmente essa bicicleta vai ser localizada mais cedo ou mais tarde, já que a vítima já está identificada. Bem, por hoje é só. De Paranaíba, Jean Martins.